E olha pessoal, hoje no dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padureira do Brasil, a gente fala de um marco importante para a cidade de Olímpia. O município concretizou a elevação da Igreja Matriz a Santuário de Ocesano. Melissa Alcântara está na cidade desde logo cedinho e agora ao vivo conta tudo pra gente. Muita movimentação, várias celebrações num dia importante para a Olímpia, né Mel? Bom dia pra você. Oi casa, bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Bom feriado aí pra todos nós, dia de Nossa Senhora Aparecida. E hoje, depois de um trabalho aí de mais de três anos, a gente está aqui no Santuário de Ocesano Nossa Senhora do Brasil. Desculpa Nossa Senhora Aparecida, o Frei vai me corrigir depois, vai me puxar a orelha. Um dia de festa, um dia de muitas celebrações. A expectativa é de que mais de cinco mil pessoas passem por aqui ao longo do dia. As missas que começaram aí a partir da meia-noite. Tem muitas atrações, muitas situações realmente pra pessoa vir com toda a família. Tem ali a barraquinha do pastel, tem também artigos religiosos sendo vendidos. Tudo em prol aqui do Santuário pra ajudar as ações realizadas pelo Santuário. E a gente está aqui com o Frei Lucas, que vai falar um pouquinho pra gente o que significa, Frei, o que muda, afinal de contas, a paróquia ser elevada à condição de Santuário. Bom dia. Bom dia. De fato, a padroeira do Brasil, a mãe Aparecida, está correto. E ela, como sempre, vem ao nosso encontro de maneira especial nesta. Tem, então, paróquia agora elevada a Santuário com o intuito de mostrar que muitos peregrinos devotos Romeiros virão a esta casa com o intuito de serem acolhidos pela mãe Aparecida. O que muda a nossa responsabilidade de acolher melhor, de evangelizar mais, de criar equipes de logística, de apoio, para que todo fiel peregrino Romeiro, ao vir à cidade de Olímpia, que já é uma cidade turística, possa encontrar nesta paróquia a acolhida espiritual. O desejo de ter o seu coração curado, acalentado, confortado pela certeza da esperança e da fé. Serão nove celebrações. A gente está vendo aqui que o pessoal já está se preparando. Já, já vai começar mais uma. E essa também é uma situação, não é? A pessoa vai vir e todos os dias tem a missa, todo dia ela vai encontrar a igreja de portas abertas. O senhor estava me contando isso. Santuário é casa aberta. É casa onde a gente bate na porta e alguém vai abrir para que nós possamos entrar. Igreja é isso. É lugar onde muitas vezes entramos feridos e saímos curados. Santuário nada mais é do que a certeza de que ao bater nessa porta, na cidade de Olímpia, muitos fiéis peregrinos Romeiros encontrarão aqui, neste local, santo, sagrado e, sobretudo, hoje, oficializado o santuário, a cura e o desejo de acreditar num mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Um local que os Romeiros já buscavam, já visitavam. A gente acompanhou aqui a chegada dos ciclistas, a chegada de um grupo que veio caminhando a pé. O pessoal a cavalo. Quer dizer, já tem essa tradição de vir até a antiga paróquia e agora santuário Nossa Senhora Aparecida. Sem dúvida. Muito antes de sermos elevados e reconhecidos como santuário, nós, para chegarmos a esta elevação, precisávamos viver como santuário. E é isso que aconteceu. Hoje, de várias maneiras, peregrinos de vários lugares, a pé, andando quilômetros, inclusive, vieram aqui, nesta casa, falar com a mãe aparecida, padroeira do Brasil, pedir sua bênção e, sem dúvida nenhuma, continuar acreditando que nós não podemos desistir, mas precisamos sempre caminhar com ela. Aqui, as celebrações sendo realizadas de maneira bastante consciente, todo mundo de máscara, eu vi que o álcool em gel está disponível em vários locais, mas a lotação foi atingida. Vocês ficaram surpresos aí com a quantidade de pessoas que buscaram hoje o santuário? Graças a Deus, todas as expectativas foram superadas. Nós estamos muito felizes, claro que ainda vivendo um tempo de muito cuidado, por isso, todas as condições impostas pela organização sanitária do nosso município estão sendo seguidas. Por isso que também tivemos que preparar um ambiente do lado externo, para que fiéis que entrassem aqui e não conseguissem senha para as missas, nove ao total, pudessem tranquilamente participar da missa com toda a estrutura que fizemos do lado de fora. Tá certo, muito obrigada, parabéns pela conquista aí para o senhor, para toda a comunidade, para a cidade, não é, como um todo. Olímpia, que é uma cidade turística, agora tem também uma importante atração religiosa, não é, Casa Grande? Exatamente, até porque o turismo, não só o turismo de parques, parques aquáticos, parques secos, também agora com essa opção de turismo religioso, né, trazendo aí fiéis de outras partes do estado e, por que não, de outras partes do país. Obrigado, viu, Mel, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.